Na sessão ordinária ocorrida na manhã desta quinta-feira, o deputado Oscar Gutz abordou o estado de uma escola estadual localizada no município de Lontras, no Alto Vale do Itajaí. O parlamentar visitou as instalações e mostrou indignação com a situação encontrada. A reforma da unidade de educação, iniciada em 2020, ainda não foi concluída. Segundo o parlamentar, os estudantes do município têm aulas no salão paroquial da igreja. Eu fiquei muito triste com o que eu vi lá. Um ginásio, por exemplo, começado faz 14 anos. E hoje, para continuar essa obra, daqui a pouco tem que chamar até ambiental para ter licença de tanto mato que já tem. Tudo arrebentado, telhado, e um baita de um ginásio. Um baita de um ginásio muito bom. Eu não sei o que houve, mas é um descaso com o dinheiro público com a nossa população. O deputado Emerson Stein também mostrou preocupação com o tema ao falar sobre a situação de unidades de ensino na região da Foz do Rio Itajaí. As escolas de educação básica do estado, em estado deplorável, em estado realmente onde nossos jovens, que vão estudar, não tem acondicionado, não funciona a eletricidade, as quadras que estão em estado realmente surpreendente. É o que você falou, a gente está aqui para ajudar o nosso governador e que o secretário de educação faça um diagnóstico das regiões, de todas as escolas do estado e faça com que isso saia do papel, as reformas, as ampliações, as construções, porque do jeito que está não pode continuar. O que tem que fazer? Fazer como está sendo feito na saúde. Sair, ir para as regiões, ir visitar as escolas, porque só assim vai se conseguir saber a realidade. Ainda durante a fala de Gutz, outros parlamentares se manifestaram, relatando problemas semelhantes encontrados em diversas escolas do estado. Das 1.200 unidades de ensino do estado, 930, não me lembro o número certo, mas mais de 930 precisam de reformas ou precisam ser construídas novamente. É necessário que se faça uma reflexão de como que o estado conseguiu, porque tem que fazer força para ser tão ruim, tem que fazer força para ser tão incompetente, entregar uma situação dessa aos catarinenses. Tem uma infinidade de demandas que a Secretaria de Educação vai ter que resolver, inclusive essa sua demanda, que eu acredito que é genuinamente um ponto de pedido de informação, o senhor tem que fazer esse pedido de informação mesmo sobre essa situação. Aqui no Médio Vale, no Vale Europeu, também não é diferente. Dá dois exemplos pontuais, a escola Heriberto Miller, escola estadual, mais de mil alunos, chove, e os alunos têm que passar no meio das áreas alagadas dentro da escola. Hoje, Pedro II, tradicional, centro da cidade, no calor, no verão de Blumenau, alunos sem ar-condicionado, sem a mínima condição, da boa qualidade até por seu aprendizado. Esses exemplos, infelizmente, eles acabam sendo replicados na Santa Catarina.